Aleluia! 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 Diante da tribulação Olha aí meu filho Se der se desmarar No meio desta guerra O Senhor irá entrar Você não dera mais Com o que se der a culpar É vitória O Senhor vai me deixar Olha o que ele faz Por você não avisa O Senhor vai me deixar E quando você não vai Ele anda na pele Ele vai se ver O Senhor vai me deixar O Senhor vai me deixar Quebra ela O Senhor vai trabalhar Estão lá preparadas Não vai ganhar É vitória Vamos ter suas almas Porque Deus vai mexer Deus vai mexer Deus vai mexer E você vai ganhar Você vai ganhar E por você Sabe que o meu Deus faz Música 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 Música